Fala galera, saudações, não é brasileiras não, saudações rubro-negras, permanece, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, meu irmão, pós-jogo aqui da seleção brasileira a gente percebe claramente, faltou um jogador do Flamengo ali né, pra jogar um pouco mais de vontade, ou de repente resolveu o problema ali, mesmo com o empurrão que não ia reclamar de chororô e tudo mais, é porra, o empurrão, quem que ele devia ter levado? Léo Duarte, resolvi a situação, né meu pai? O Léo Duarte ou o Túler né, pra gente fazer aquela dupla de zaga ali. O Rodolfo tá contundido, não tem jeito, agora cara, agora falando sério, é muito bom a gente ver né, agora o pessoal que tanto, que ninguém fala nada, eu nunca vi o Galvão falar ou alguém aqui no Brasil, a não ser os flamenguistas reclamarem do que acontece com o Flamengo, então a gente agora não precisa nem reclamar, nem falar nada pra não parecer que é chororô, não fala nada, é bom ver o negócio funcionando do lado oposto, né, porque hoje o Brasil... Sentiu aquela dor né, sentiu aquela dor que a gente sente quando... Não, e será que funciona o negócio de árbitro de vídeo? Do VAR né, do VAR? Acho que não funciona, tá vendo? Por quê? Sabe por que não funciona o árbitro de vídeo? Porque assim como foi lá, a gente não sabe qual cargas d'água que os caras decidiram não utilizar o VAR, né, em dois lances capitais que poderiam, né, um pênalti a favor do Brasil e uma falta num gol... Um empurrão em cima do Miranda e o... Exato, a gente brincou aqui com a questão de Léo Duarte e tudo mais. É... Mas cara, é... Eu percebo o seguinte, aqui no Brasil, eles também vão usar quando eles vêm entenderem e nunca vai usar a favor do Flamengo. A favor da Federação Paulista. Ah, sempre, sempre, sempre. Agora falando aqui do Brasil, cara, quando o Renato Augusto foi entrar, um ex-jogador do Flamengo, eu falei, porra, agora vai, a gente quer ver algum... Propulsão, né, de ser um joelho. E cara, o Renato Augusto... Entrou mal demais, entrou mal demais. Pouco se vê ali dentro do campo e a seleção parou depois que fez o gol e mexeu, as mudanças não surtiram efeito e o Brasil muito mal. O Neymar muito mal em campo, a gente... A gente tava falando isso, o Neymar irreconheciável, só parece que só começou a jogar um pouquinho nos oito minutos finais. É, quando já não tinha quase chance mais de ganhar o jogo, ele resolveu que não, vamos tentar ganhar esse jogo aí de qualquer maneira, porque viu que a situação pode se embolar um pouquinho, a Sérvia ganhou de um a zero da Costa Rica. Vai se fechando, e jogam todos fechados contra o Brasil. Sim, e o que que acontece? Vai jogar contra a Suíça, se ganhar da Suíça, já vai pra seis pontos, mesmo o Brasil ganhando fica com quatro. Vai jogar pra decidir a chave no último jogo contra a Sérvia. Você achou também, tem um pessoal nos grupos aqui falando que o goleiro do Brasil, o Alisson, né? Falhou no gol? Que ele poderia ter dado mais um passo a... É, geralmente tem goleiro que tem essa contundência de vir socando a bola, dar um passo, socar a bola. Mas eu achei que ali foi muito do... O Miranda não conseguiu pular por conta do empurrão. Então eu acho que isso foi... Determinante. Preponderante. É, eu sinceramente, tá? Do que eu vi de Copa do Mundo, não tem a mesma emoção que Flamengo, nunca vai ter, né? A gente tá analisando porque é Copa do Mundo, não tem outro jogo pra gente analisar, então a gente tá analisando aqui. É, mas posso te falar a verdade? Se o Brasil pega uma seleção com a vontade que tem uma seleção do México e com a torcida que eles têm, aquela coisa que ela gana, o Brasil é freguês do México, você sabe disso, né? Ah, hoje foram quase 60 mil mexicanos empurrando aquela... Não, e o Brasil não vai bem contra o México. Se o Brasil, por exemplo, pega um México, tá? Você mostrou isso em Copa América e em outras competições. É, eu tô falando a realidade. Se o Brasil pega um México, complica, tá? Porque o México tá muito certinho. O México sempre complica o Brasil. Não, e eles estão certinhos. Vide na última Copa, que o Ochoa defendeu tudo o Brasil, ganhou na bacia das almas ali, né? O jogo. Quem foi o melhor do Brasil pra você hoje? Tem algum? Ah, cara, eu acho que não teve destaque. Se teve, foi o Felipe Coutinho com gol, movimentação, mas mesmo assim o Brasil por um todo não jogou bem. Muito mal. O time não jogou bem.